Fala Biker, se existe uma coisa que está em voga e é necessário para todos os rolês, é a intimidade crescente no airtime. Vamos começar mostrando para vocês a importância das mesas. E como você já curte o nosso canal, se você não está inscrito, não deixe de se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos, mandar aquela mensagem para criar proximidade entre nós e além de curtir o vídeo da nossa playlist. Aqui no nosso trabalho do Fala Biker, temos alguns vídeos de saltos que estão interessantes pela diversidade, dentre eles, como pular, num vídeo que a gente fez no Pump Track de Mariporã e um vídeo de saltos que a gente fez também no Nori Bike Park. E aqui é um pouco diferente. O biker que chega aqui, ele tem que ter uma noção da pressão que ele vai criar através da velocidade e a pressão positiva a favor da rampa para começar a descolar devagarzinho, né? Exatamente, porque a pressão que ele vai impor ali vai gerar uma reação. Aí ele tem que aproveitar essa reação para saltar. Depende da velocidade dele, vai mudar o quanto ele vai puxar o nó. Isso aí a gente já explicou do lance do Apolo, pular, abafar. A gente vai ensinar ele o momento de pressionar e aliviar para a bicicleta começar a saltar. E sempre vamos indicar ele garantir mais a frente, porque os pilotos que andam clipados, normalmente o Bunny Hop, ele puxa na perna. É um Hop Bunny. É, ele rouba. Se fizer isso aqui com grande velocidade, ele vai imbicar a bicicleta e pode ser um fombo feio. A primeira coisa que o aluno vai ter que fazer no seu equipamento é abaixar o banco. Porque se ele vier com o banco alto e sem técnica, a tendência do banco bater na bunda dele, arremessar ele para frente vai ser favorável. Com o banco baixo, ele vai conseguir pôr a postura um pouco mais em cima da bicicleta. Ele ficando mais em cima da bicicleta, ele vai conseguir fazer essa pressão para retornar a favor dele. Se eu estiver andando com o braço assim, na hora de pular, é perigoso até de eu morder a mesa. Eu preciso estar supinado em cima da bicicleta ou numa posição de flexão de braço para que eu possa agir nesse importante eixo. Esse impacto da aterrissagem. Em compensação, se eu estiver bem posicionado aqui, o meu tronco vai estar estabilizado paralelo ao top tube e eu vou estar fazendo uma função primordial de exercer pressão no eixo onde está o centro de gravidade. Isso já é meio caminho, né? O centro da bicicleta que está no caminho do centro do seu corpo, tudo ali tem que estar em harmonia. Então bora lá, o que interessa? Respira e vai! Primeiro nós vamos sair daqui devagar e executar apenas a pressão no pé da rampa para o retorno da suspensão e o corpo da primeira sensação de rampar. Existe um momento muito importante que é o que a gente chama de leap da rampa que é o momento da transição do final da terra para o começo do ar. Você tem que se acostumar cada vez mais com esse momento que é o início do airtime. Então não adianta vir muito rápido. Quanto mais consciência e calma você tiver nesse momento mais você vai perceber. Se colocar muita velocidade não dá nem tempo. O aumento da velocidade aumentam as responsabilidades. O fundamento do bom posicionamento olhando lá para frente e entendendo as dinâmicas de comando de controle e de velocidade são importantes demais. Essa eu já vim um pouco mais rápido para demonstrar o que acontece quando a pessoa está quase conseguindo saltar e ainda dá aquela famosa batida na cabeça da rampa. Se tiver com o posicionamento correto você nem vai sentir tanto esse impacto. Conforme você vai passando e sentindo que você está realizando o movimento correto aí você pode aumentar a velocidade e tentar chegar do outro lado. Como esse jovem aqui. Como esse idoso aí. Esse idoso. Se um velho consegue você também. Puxar muito a frente ou empurrar muito a frente é um ato de responsabilidade. Deixa a bike estabilizada e o ideal é pousar com as duas rodas juntas. Independente do tipo de bicicleta que você está usando o movimento vai ser o mesmo. Lógico que uma full suspension vai ter uma suspensão ajudando você a dar essa pressão e retorno. Mas na rígida você vai fazer a mesma pressão e o retorno com a sua perna. A melhor suspensão que existe em todos os equipamentos que a gente tem é a de viris. Aqui na nossa sala de aula a gente tem rampas diferentes. Por exemplo, aquela é pequena só que ela vem em uma sequência de curva e você rampa ela já curvando. Daí essa próxima rampa é um pouco mais rápida mais longa e tem uma sequência de S após ela. diferente daquela que o S é antes você tem que acertar o S para chegar na velocidade da rampa essa não. Essa você tem que pular e pensando na sequência do pulo que é o S. Então você já tem que rampar preparando para a curva. Ali o tio, por exemplo, ele deu aquela chimbadinha básica mas o mais importante é que ele conseguiu acertar o traçado. depois que você acerta o traçado você só vai melhorando sua performance aumentar a velocidade a puxada e acabar executando corretamente. faltou um pouquinho ainda ali na puxada. Tô receoso ainda. É, puxa um pouco mais porque você já adquiriu a velocidade faltou acreditar um pouco mais na puxada. Eu vou te falar que a entrada meio de lado eu ainda tipo tô sem foco na visão, sabe? Ah, e a repetição aquele lance que tem que praticar para ajustar o... Olha lá que legal rampa boa não precisa ser gigante um bom traçado seguro com diferentes oportunidades você pode pular pousando do lado de lá sem fazer o S pode pousar aqui na paredinha fazendo o S pousar no meio usar a curva mais pra baixo o desenvolvimento não tá na coragem respeite seus limites. não existe nada mais legal do que ir compreendendo o próprio nível de evolução e encaixar os pulos esse pulo que você encaixou com um final de tarde como esse é um presente, né? Isso, só agradecer a oportunidade de poder construir um lugar desse que não... dessa vez não é só pra mim curtir os amigos é pra agregar todo tipo de pessoas idades, níveis técnicos modalidade é tipo um sonho que virou realidade não vejo a hora de trazer a galera aí pra evoluir curtir esse lugar que foi preparado com muito carinho e pensado na evolução de todos. Como é que faz pra achar a Escola do Feio de bicicletas? Então é só seguir a página no Instagram Escola de Bike do Feio que lá a gente tá postando primeiro agora as informações da construção que tá nessa fase final agora em breve vamos abrir as matrículas explicando como é que vai funcionar e é só mandar um direct lá na página que a gente vai responder e encaminhar esse processo pra todo mundo vir aqui aprender. Aproveita a viagem que já tá lá no Instagram procura também Cantareira Ride Bike School que é o trabalho que eu venho fazendo itinerante por aí quem sabe estarei por aqui também, hein? Legado sobre a cultura das duas rodas obrigado irmão valeu viva os rolês com diversão e evolução sempre mas antes se inscreva no canal compartilhe o vídeo com seus amigos ative o sininho pra receber a notificação é claro manda mensagem pra gente pra gente ter proximidade e uma interação bem legal com vocês e vamos nessa que a missão é longa e continua cultura sobre duas rodas do menos pro mais a evolução pode chegar bem longe Música 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 Música